Castro Móveis, mais uma vez pra vocês, já com oferta. E olha, gente, eu vou falar que vale a pena, porque são 30 anos de tradição e direto de fábrica, não é, Val? É, isso mesmo. Aqui você escolhe tecido, te entregamos em 10 dias móveis de garantia, né, Gabi? Olha, é rapidinho. Então vamos pra primeira oferta, porque tá interessante. É isso mesmo. O Elf Sofá Málaga, ele custava R$ 1.450,00. Essa semana, R$ 990,00 com todos os assentos retráteis. Maravilha! De quanto? R$ 1.400,00 por R$ 990,00. R$ 890,00. Gente, tá bom o preço, hein? E agora tem mais um aqui de três lugares. Olha o tecido dele, que maravilhoso. E o preço, então, Gabi, você não vai acreditar. R$ 890,00. R$ 890,00. Gente, tá lindo. Esse modelinho aqui já pode levar, se quiser pegar agora. É isso mesmo. Pronto, entrega pra você. Fantástico, adorei. Agora tem mais um estofado aqui, Manchester. É isso mesmo, com todos os assentos retráteis e encosto articulado, conforto pra sua casa. Ele custava R$ 2.450,00. Essa semana, R$ 1.890,00. Fala que você viu o comercial aqui na web e você pode fazer esse preço em três vezes. E essa mesa elástica, vá? Olha só que maravilha. Fechadinho, 1,20m. Aberta, 1,90m. Ela otimiza espaço na sua casa, hein? Ela custava R$ 2,400,00. Agora, R$ 1,890,00 em dez dias na sua casa. Olha, tá valendo a pena, gente. Gente, tradição, 30 anos aqui, que a Castro Móveis está só te esperando. E acaba de chegar em Guarulhos também. É isso mesmo. Na Nossa Senhora, Mãe dos Homens, 353. Visite o nosso site, que é castromovils.com.br. Quer comprar direto da fábrica? Onde é o lugar? Castro Móveis. Vem.